Olá turma, aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês né? Começando esse vídeo aqui com esse jardim que eu tô inchado com ele, olha só turma Só chover aqui durante uns dias que esse jardim vai ficar top Já tô começando a colocar essa grama aqui do lado de cá também Vai ficar bacana, mas nesse vídeo não vai ser pra mostrar o jardim Nós vamos mostrar pra vocês alguns galos que vão estar disponíveis pra venda Mais galos que a gente tem disponível, as frangas a gente deve utilizar aqui no plantel E se você já tá curioso pra saber quais os galos que tem disponíveis Acompanhe esse vídeo até o final, cada um mais bonito que o outro Lembrando turma, que esses galos a gente não entrega, tem que buscar no criatório Ou a gente talvez entregue aqui na região Vamos aos galos então Gostou do vídeo? Já curta Não é inscrito? Se inscreva no canal E vamos ao vídeo Olha só turma que bonito Várias raças aqui Que a gente colocou uma área Pra poder ficar em comum aqui Então todas as raças misturadas Porque a gente vai separando Selecionando E soltando as raças Então temos aqui a meralcana Temos cara de palhaço, olha só que galo Cara de palhaço bacana, o que nós vamos vender A meralcana também, suro, olha só que bacana Devemos vender também Brahma Perdiz Temos mais de um macho, devemos também vender Brahma Blue Olha que Brahma Blue Lindo Vamos vender também Brahma Splash Se tiver mais aqui de um A gente também deve vender Esse ali acho que é um Perdiz azul Se eu não me engano Aquele mais claro Também devemos vender Tem vários Brahma Black Que um ou outro também devemos vender Olha as franguinhas Brahma Splash Ali alguns franguinhos A meralcana Alguns franguinhos GLZ Também devemos vender Campine Também temos alguns Olha só que bacana Também estão à venda Alguns deles Principalmente os machos Campine Porque macho Campine Nasceu muito Legorne Olha só Os franguinhos Legorne Também vão estar à venda Tem vários franguinhos Legorne Aqui Tem outro também aqui Climbalt White As frangas As frangas As vezes você vai me perguntar Toma Rodrigo Mas e as frangas Eu quero comprar com as frangas Nem As frangas Nem todas estão à venda Na verdade Praticamente nenhuma está à venda Porque As frangas a gente vai utilizar Aqui no plantel Os machos vão estar Olha só que Brahma Black Maravilhoso Esse galo aqui Esse aqui Para mim vai ser um backup Nossa Porque eu tenho um lá na baia E vou precisar de outro Então esse aqui vai ser um backup Light também Tem algumas frangas E uns frangos Light Ali um frango Brahma Light E uma franguinha Brahma Light É a primeira raça de Brahma Que eu fiquei doido com ela Olha só Um franguinha Meralcana Que eu ganhei do Odilon Que ele ali não está à venda não Branquinho A gente vai utilizar ele aqui Nós vamos utilizar ele no criatório Né Umas franguinhas ali Que são A Meralcana Brahma White Tem alguma coisinha também Olha que frango Brahma Splash Outro né É outro Cada um mais bonito que o outro Tem até um casalzinho de Brahma Brahma Blue Olha só Brahma Blue A gente comprou ela da Virgínia E devemos utilizar aqui também No criatório para Começar a reproduzir Montar um plantel Não é simples Não é fácil não Mas A gente está devagarzinho aqui Formando Sempre cruzando Sempre tirando uma coisinha ou outra Olha aquela franguinha ali Parece Legorne Mas ela é A Meralcana Entendeu? Pezinho azulzinho É as características De a Meralcana Ou pode ser uma baia Que eu fiz também De a Meralcana Com GLZ O Gala Meralcana É franguinha GLZ Tem ali Campine Olha que macho Campine Bacana Tem uma franguinha Novinha ali também De Plymouth Plymouth Rock Barrada Olha os legores Os legores São atrevidos E é bonito Uma franguinha Meralcana Também ali Escondida Eles vão andando Para todo lado Então essa baia aqui É uma baia Que a gente Soltou Todos que estiverem Já mais formados Para eles poderem Começar a ter acesso A uma área externa Começarem a ter acesso Aqui ao terreiro E etc Então ali olha só Uma franguinha GLU Várias ali Vai dar para montar Uma baia em breve Já tem um galo ali também Vai ficar bem bonita Essa baia de GLU Deirada Virginia também E tem mais um monte De ovos chocando Então essa temporada Agora turma Vamos chocar Uma atrás do outro Uma remessa atrás da outra Temos muitos pintinhos Também disponíveis Que a gente está tirando sempre E Vamos sempre estar colocando A venda Vamos tirar umas fotos bacanas Para poder estar mostrando Para vocês Lá no nosso jardim Aquele jardim Praticamente foi feito Para isso Para poder colocar as aves E Tirar foto E tudo mais Ainda não tivemos tempo Para poder Fazer esse processo Mas vamos fazer Um galo aqui Essa cor de brama É da Virginia Eu não sei se é um Perdiz azul Ou que tonalidade É essa daqui Que cruzamento que foi Ou um blue Com perdiz Tem que dar uma olhadinha Direitinho Aquele cara De palhaça Ali Veio lá Do De Ipatinga Do criatório Pavão azul Só que só nasceu Uma China Que dó Aí não dá para fazer Nada com um só E ali Aquele é Meralcana A crista dele está Um pouco alta Mas É uma Meralcana bacana Com padrão bacana E ali tem um outro Que é brigador Os galos que chegam aqui Querendo botar a banca Os outros Muntam nele Está vendo Aí nós temos que tirar Ou tirar os bravão Ou tirar o mais fraco Aquele tretão ali Vai ter que sair daqui Está muito brabo Deve ser o dono do terreiro E no terreiro assim O que acontece Um vai mandar E os outros vão obedecer E é assim que funciona Olha o tanto de franguinho Legorne Que tem disponível Aí vocês vão perguntar Rodrigo Mas quanto que sai Cada um é de um preço diferente Sai a partir de 100 reais Os frangos De raça pura Como os legorne Já que eu tenho um pouquinho mais Dá para fazer 100 reais Alguns 150 Alguns 200 Alguns 250 Sai nessa faixa Então o preço máximo aqui Deve ser em torno de 250 reais É de acordo com a idade De acordo com a raça De acordo com a raridade da raça Um campinho daquilo ali Como eu tenho mais quantidade Deve fazer uns 150 Tranquilo Os bramas aqui Eu não devo vender Esse brama black Porque ele vai ser um backup As franguinhas também não A gente tem que ter backup Aqui para poder sempre Ter onde buscar Olha uma franguinha ali Que deve ter saído Muito provavelmente De um cruzamento De brama Lemon pile Com o perdiz Ou algo desse tipo Parece que a Virginia Tem isso lá Ficou muito bonita A cor dela É bem diferente Aqui um brama light Um frango Vai ficar bonitão Vou pedir até o Zinho Para dar uma limpeza Aqui nessa área Para manter os pezinhos Dezinhos tudo bonitinho Brama splash Também fica muito bonita E a ave Ela forma Depois que ela forma Que ela fica bonita Até ela formar Pegar a penugem toda Ainda ela vai Vai desenvolvendo Vai cair na pena E etc Depois que forma Olha esse frango Como ele está ficando bonito Já está quase formado É um brama splash Tem uns tons ali De vermelho nele Que eu creio que não era para ter Mas está muito bonito Aqueles outros dois bramas ali Olha só Agora aquele A blue Está lindo demais Aquele ali Que bicou ali Agora é um Plymouth white É um frango backup Que a gente tem Para poder Utilizar Junto com essa franga Por exemplo aqui Que é uma franga Plymouth white também A gente vê pela crista Plymouth white Olha o legone Como é que é bem parecido Olha o porte Que é um pouco diferente Então tem bastante coisa aqui Bacana Aqui devagarzinho A gente vai Separando Selecionando E vou mostrar para vocês Outro local Que tem outros franguinhos E aqui na área nova Que a gente construiu Tem vários aqui também Que vão estar disponíveis Em breve Então tem Plymouth Eles não estão sabendo Nem comer ainda Os dedos Está vendo Tem Plymouth Tem Brama Tem Angola Tem Legorne Tem Sedosa do Japão Tem de tudo aqui um pouquinho Tem Tem Orpington Tem Rod Tem Polonesa Tem um franguinho ali Bem grande ali De Plymouth white também E o que vai saindo aqui Do criatório A gente vai separando Para poder Está sempre multiplicando Tem Campini E etc A cama bacaninha Tudo separadinho Bonitinho E aqui pegou Tem aqui também Mini Azil Tem a Meralcana Olha só Tem Indigante Também no cantinho ali Olha só Indigante Não Para fora Esse aqui é um Atrevida Outra atrevida Olha lá Esses Legorne Vou te falar que seja E esses legorne Tudo Eu tinha um monte De legorne aqui Morreu Morreu Ficou um casal Agora estou formando Tudo de novo Demora um pouquinho Mas está saindo Vagazinho Vamos formando de novo Os casais Os plantéis E essas Angolas Olha só Esses bichos São brabo 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 Demais Vários Plimates Aqui também Formando E essa bairra Que a gente criou Nova Para poder Exatamente Recriar esses bichinhos Ali tem um Acampando Bem no cantinho Por isso Que alguns Estão ali Creio que está frio Vou até tampar Aqui Para eles Fechar aqui Para eles poderem Ficar bem Tranquilos Aqui O pessoal Fez aqui Um bem Bolado Aqui Fechar aqui Pronto E aí eles ficam Protegidos Contra o vento E etc Aí vamos Deixar isso aqui Aberto Deixa eu ver Deu uma claridade Bacana E é isso aí E essa estrutura Ali é uma campine Solta também Uma franguinha Cadê ela Trevida Cadê a campine Olha lá Trevida Que fugiu E o legornizinho Que fugiu Também Não gosto Deixar nenhuma Aves solta Não Mas enfim Eles vão fugindo A gente vai Ajeitando Ver onde que fugiu E tampando Já tampou Onde que fugiu E as portas Vamos fazer tudo assim Aí vai ficar A porta Sob medida Certinho E olha só Aqui alguns Novinhos Principalmente De rod E colocamos Ali lá No cantinho A A Faizou Ali né Fêmea De Eu esqueci o nome Sei lá Sei lá o que White Eu esqueci o nome Dela agora A gente trouxe Lá da Virginia Também E aí os bichinhos Vão desenvolvendo Vão crescendo E a gente vai Mandando genético Para todo lado É isso aí Mais um videozinho Para vocês Mostrando aqui As nossas aves Tem muito ali Dentro ainda Ainda vou fazer Um novo tour Aqui bacana Vou melhorar A luz ali Dentro do galpão Para a gente Poder fazer Um tour bacana Mostrar para vocês Quer ver qual luz Nós vamos colocar No galpão Para ver se vai dar certo São ideias Que a gente vai Pegando né Essa luz aqui Eu vi lá no Galpão Do Vinicius Lá em Belo Horizonte E aí vou testar ela Olha só Essa luz de LED Vamos colocar Essa luz de LED Aqui Para poder Melhorar Aqui a claridade Vamos ver Como é que vai ficar Funcionou bacana Aí vai ter Uma iluminação Boa aqui Para a gente poder Fazer os vidros Aqui dentro E o Jean Está trabalhando Aqui né Jean Vai fazer a paredinha Ali né Jean Vai fazer uma paredinha Ali para tampar Esse galpão E ter mais um local Para criar os bichinhos Às vezes um macho Ou outro Que estiver lá Brigando Vamos trazer para cá Para poder soltar Aqui E é isso aí Devagarzinho O Criatório Neto Vai desenvolvendo Sempre construindo Cada vez mais Sempre Mandando genética Para todo lado Levando a agricultura Caipira aí Tentando melhorar um pouquinho A vida aí Dos pequenos né Quem gostou do vídeo aí Já clica em gostei Comenta aí O que vocês acharam Das raças E se alguém Turma quiser Algum desses galos Pode mandar mensagem Aqui nesse vídeo Mesmo aqui Que a gente vai Tentando responder Tá bom Quem for próximo Aqui da região A gente combina Já entrega Eu sempre estou indo Em Ipatinga Toda quinta-feira Estou indo para Ipatinga Para quem não sabe Eu estou morando lá Também agora Então eu estou morando Em Ipatinga E quem precisar Ali na região A gente sempre está Levando para lá Também em Governador Valadares Dá para poder levar Caratinga também A gente sempre tem contatos Que leva a ave Para a gente Para lá Tá bom Valeu turma Obrigado Quem quiser as aves Comenta aqui embaixo Quem gostou Já curte o vídeo Quem não é inscrito No canal Se inscreva no canal Não siga no Instagram Arroba Criatório Neves Valeu turma Obrigado Até a próxima